Tô foda Tô foda Tô foda Na cama de esculacho Na sala ou no quarto No bebo ou no carro Eu sou sinistro Melhor que seu marido Esculacho, seu amigo No escuro eu sou um perigo Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou a rolar no mundo Um cara interessante Esculacho, seu amante Até o teu picante Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Tô foda Tô foda Um cara interessante Esculacho, seu amante Até o teu picante Mas, mas não se esqueça Mas não se esqueça Que eu sou vagabundo Depois que a putaria começou No mundo No mundo Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Pra, pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Pra, pra te enlouquecer Pra te enlouquecer Todas, todas que provaram Não consegue esquecer Tô foda Tô foda Sufoda Sufoda Sufoda